Para o ET, vamos falar do Coritiba, porque o Coritiba estreia no segundo turno do Brasileirão. O jogo é contra o Goiás, lá sábado, na Serrinha, e segue na saga de tentar vencer a primeira fora de casa. Para isso, tem um reforço pedindo passagem. Não foi uma estreia planejada. Contra o Cuiabá, Val deixou o campo se sentindo mal. E Bruno Gomes, recém-chegado ao Coritiba, era a bola da vez. O volante entrou bem e recebeu elogios no fim da partida. Não gostou muito, já desde os entrenos, por isso fizemos um esforço e arriesgamos inclusive ao jogador, porque o minutagem dele era somente de 20, 25 minutos, o jogo 70, por um inconveniente de Val, e o fez muito bem. Estava ansioso para jogar, muito ansioso, estava em dúvida se eu ia para o jogo ou não, mas eu que fiz uma força grande também para ir. Bruno Gomes foi revelado na base do Vasco, onde jogou com o Andrei, de quem recebeu conselhos na hora de aceitar a proposta do Coritiba, e de quem é fã declarado. Eu torci para ele voltar logo, porque eu não quero substituir o meu desejo mesmo é jogar junto com ele. O drama de Andrei, fora por lesão, ele conhece bem. Bruno estava no Internacional, mas uma lesão no cotovelo fez com que ele ficasse mais de 100 dias sem jogar. Não é fácil, depois de tanto tempo sem jogar, acho que foi uma partida que me trouxe uma certa confiança que eu estava precisando. O que também trouxe confiança e tranquilidade foram os três pontos contra o Cuiabá, que deixaram o Curitiba na 13ª colocação. Turno novo, vida nova. O Curitiba estreia nessa segunda fase do Brasileirão com o objetivo de fazer uma campanha melhor do que a que fez até aqui, sem levar tantos sustos, sem ficar tão perto da zona de rebaixamento. E para isso, claro, conta com os reforços. O principal é nem chegar perto de entrar na zona, é o que eu ouvi. E acho que é o que todo mundo espera, a gente sempre vai olhar para cima, não vai ficar esperando só ficar com medo ali, ficar entrando em 16, ficar brigando sempre pela essa vaga de perto ali. Então acho que é a gente seguir, ficar olhando para cima. Como eu disse, esse jogo do Goiás, acho que é um jogo importante. Eu acho que se a gente ganhar, a gente ia dar um pulo também, o campeonato ali no meio também embolado. Eu acho sim que dá para brigar por uma vaga ali na Sul-Americana, sabe? Eu acho que dá para almejar coisas maiores do que brigar por rebaixar ou não. Contra o Goiás, Bruno pode aparecer novamente no time. Tudo depende das observações que Morínigo fará até lá. Uma oportunidade que ele quer agarrar. Eu acho que eu estou pronto, eu quero ser uma opção para o treinador para se tiver que jogar o jogo inteiro, se tiver que jogar um jogo, sabe? Um tempo. Então acho que eu estou me sentindo bem e quero estar como opção para ele contar comigo para o que for. 3x0, Coxa. 3x0, Coxa? 3x0, Coxa. Que beleza, hein? Bacana, gostei do seu otimismo. Vamos lá, vamos ganhar do Goiás lá, pô. É isso aí, agora vamos voltar para a redação, porque a Lara Mota está lá e ontem no treino do Curitiba. Ô, Lara Mota, conta aí uma história. Tem um cara que não apareceu no treino de ontem, explica essa história aí para nós. O De Lázaro. Eu vou explicar, mas o ET acabou de zicar o Coxa, né? Porque tudo que o ET fala de palpite dá errado. Dá furada, né, cara? Mas, enfim, a nossa equipe esteve ontem lá no Setenta Graciosa para acompanhar essa entrevista coletiva, acompanhar o treino do Coxa. Chamou a atenção que o Igor Pachão não estava no treino. Nem se já, né, já fica aquela mosquinha ali. A gente fica, ué, mas cadê o Igor Pachão? Está tudo certo com ele, só não participou ali, mas está confirmado. Vai para o jogo, sem dramas, terei. O Coxa terá, aliás, o Igor Pachão ali contra o Goiás. Jogo sábado lá na Serrinha e jogo fora, né? O Curitiba que não ganhou fora no primeiro turno. Então tem esse tabu aí como visitante, pode acabar com esse tabu aí nessa partida contra o Goiás. A gente pode ver alguns nomes novos, né? O próprio Bruno Gomes, que a gente citou aí na reportagem. O Ressus Trindade, volante uruguaio, já treinou ontem, também pode aparecer ali como opção no meio campo. O goleiro Gabriel Vasconcelos não estava no treino, mas está apto, está liberado. Pode estrear se o técnico Mourinho quiser, sim. E lembrando que o William Farias, que estava suspenso, também volta para essa partida contra o Goiás. Então amanhã a gente também usa a nossa bola de cristal, viu, Mauro? Para tentar adivinhar ali qual vai ser o time do Curitiba nessa partida, a primeira do segundo turno do Brasileirão. Beleza, obrigado, Lana Mota, pelas informações. Daqui a pouco vamos falar sobre polêmica de arbitragem.